Visconde do Uruguai, um grande político, o Paulino Soares, ele foi um grande conservador do império, ele é considerado parte do que a gente chama na historiografia de Trindade e Saquarema. O Partido Conservador era chamado de Saquarema, porque ali a região de Saquarema, no Rio de Janeiro, é onde muitos do Partido Conservador tinham propriedades, e quando o Partido Conservador se firmou como um partido institucional mesmo, rivalizando com o Partido Liberal, eles foram conhecidos como Saquaremas. E mais do que isso, os Saquaremas foram identificados depois como aqueles que não aderiram à conciliação, como não aderiram à língua progressista, eram os puritanos conservadores. Então você tem o Zébio de Queiroz, o Visconde de Itaboraí e o Visconde do Uruguai, como a Trindade e Saquarema, a gente pode falar dos outros depois, também foram grandes estadistas, mas o Visconde do Uruguai se destaca não só pelo seu trabalho político, como conselheiro, como senador, mas também pelos seus escritos. Ele fez um grande estudo sobre o sistema político, sobre a administração do império, ele fala muito sobre o poder moderador, na década de 60 foi uma discussão muito em voga, então esse é um grande nome, de uma grande importância no cenário político, e vale ser lembrado, vamos fazer depois um vídeo especial sobre ele, para a gente não passar tão batido por um nome tão importante.